CPI da Enel lança enquete para avaliar a experiência dos consumidores em relação aos serviços prestados pela Concessionária de Energia Elétrica. A pesquisa está disponível no site da Assembleia Legislativa e, de acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Fernando Santana, as manifestações serão colhidas e analisadas pelos membros da CPI. Nós queremos convidar a população que participe dessa pesquisa pública, porque essa pesquisa vai servir também de material para a Comissão Parlamentar de Inquérito inserir esse material, juntar esse material ao acervo que nós já temos para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. E vai ser através do site da Assembleia. Que a população possa participar, nós vamos deixar também nas nossas redes sociais o cardzinho, convidando para que as pessoas possam se integrar, se somar ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem investiga a Enel, eu tenho dito, não é uma CPI contra a Enel, é uma CPI a favor do povo do Estado do Ceará. E essa pesquisa é muito importante para o nosso acervo de material. Simone Silva, da FM Assembleia.